ó chegou deles um aqui e aí o que eu passei aqui ele é com seis horas da tarde E até depois de falar de política, o nome estava carreata de política aqui, olha, veja um vídeo aí do ano passado, a parte dele, que é carreata. É, já passou o futebol furiano, correntinha, canto bonitinho e ele deu martilho, agora é correntinha agora. É, já passou o futebol aqui. É, já passou o futebol aqui, olha, já passou o futebol aqui, olha, já passou o futebol aqui, olha, já passou o futebol aqui, olha. Brasil Martins vai sair por fora ali passa por dentro ali Está saindo por fora de anuncio Vamos ver a placa ali. Cristial 110, 101. Ah, parda. Tem chão ainda. Cristial. 116. Vamos acertar. O Sambor é rapidão, sai. É, deu pra me filmar dentro de Nfilmatis e passar por fora, né? É, deu pra me filmar dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.